Então, com relação ao germinar, a Aline já falou, é uma coisa muito leve. Eu gosto porque não é aquela coisa engessada, então, para mim é tranquilo. E no caso do que o germinar me cativou hoje foi justamente realmente essa questão do pitch, de como começar, fez refletir muita coisa. Então, eu vou, já tirei, anotei aqui, tarefa, até o próximo. Treino, 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 treino. Me veio aqui a mente, o que a gente pode trazer em cada reunião, e de uma reunião para outra, ela tem de não ser igual, certamente, a outra. Mas eu vou destrinchar o capital social.